E aí galera, beleza? Olha, eu nunca fiz isso, mas é bom, porque tem muita gente que não sabe, né? Como é que faz pra se inscrever no canal, coisa e tal, curtir os vídeos. O YouTube tá mudando muito a interface dele, o jeito de trabalhar com os youtubers, né? Que somos nós que fazemos vídeo. E eu tô fazendo esse videozinho aqui pra colocar de modelo aí na entrada dos vídeos, pra que vocês possam fazer a gente, motivar a gente a fazer os vídeos, que é o que motiva a gente, né? Sempre que você for ver, abrir o canal, alguma coisa, você vem aqui, escreve aqui, se inscrever, tá vendo? Inscrito. Você se inscreveu no meu canal. E daí se você quiser receber os vídeos, você já postou um vídeo, pô, eu perdi. Você clica aqui, nesse sininho, tá vendo? Sininho, olha lá, você receberá, certo? As configurações, você vai receber sempre um alerta, quando eu postar um vídeo. Em primeira mão, você recebe, eu postei um vídeo, vai aparecer esse sininho ali, um alerta pra você no teu celular, no teu tablet, onde você estiver, que eu acabei de postar um vídeo. E fica bem legal. Daí você tá inscrito, você vai receber os vídeos e vai ficar chique, bacanizado. Valeu, galera, clica no vermelhinho, porque não adianta você só ver o vídeo, porque daí eu não consigo saber quem é você, se você não comentar, se você não entrar no interagir comigo. Eu não consigo saber quem que é você, como é que você tá vendo os vídeos ou não, quem tá vendo os vídeos, pra dar opinião, dar, assim, tipo uma... sugestão de vídeos, essas coisas. Então você se inscreve, daí você clica ali no inscrito, aqui onde eu falei, ó, vou desinscrever agora. Vou fazer de novo, inscreve, pronto, tá inscrito. Clicando no sininho, você vai receber as notificações. É bem legal, que daí você sempre tá acompanhando tudo que vídeo que entra novo, você tá vendo o horário que eu vou estar postando o vídeo aí. E dá um joinha no vídeo, comenta, dá sugestão, tudo que é vídeo que você comentar e dá sugestão, isso vai melhorando pra gente fazer novos conteúdos, novas ideias vão surgindo. Porque eu tô com quase 3 mil vídeos no canal e tem hora que falta ideia. Esse dia teve um inscrito que falou, não, pô, Jair é... tá postando vídeo só de estrada, com musiquinha chata. É que às vezes falta ideia mesmo, são muitos vídeos, às vezes não tem o que mostrar. E pra não deixar o canal parado, você posta ali, andando na cidade, coisa e tal, mostrando paisagem, mostrando alguma coisa. Então, sempre escreva no comentário. Nem que seja, aí, Jair, gostei do vídeo, ou Jair, não gostei do vídeo, você podia tirar isso, fazer aquilo. Toda opinião que você colocar, aí eu vou estar sempre vendo. Daí eu vejo o seu nome. E pra você se inscrever, você tem que fazer um e-mail, um gmail, um e-mail. Você tem que ter um e-mail pra você poder ter o acesso. Senão você não consegue se inscrever nunca. Você pega uma pessoa aí que entenda um pouquinho, alguma coisa. Eu falo, ó, faz uma conta pra mim, uma conta de e-mail. Que eu quero fazer uma conta no YouTube, pra me inscrever no canal do Jair. É bem facinho. Beleza, galera? Eu agradeço a vocês. E, tamo aí. Vou ver se vai aumentar aí pros inscritos, curtidos. E vocês vão estar sempre me acompanhando aí, recebendo os videozinhos aí. Clica no vermelhinho, se inscrever e clica no sininho pra receber os vídeos. Um abraço. Valeu, galera. Tudo bom.